Lá, 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 lá Como a Corsa Anseia por aguas Por Ti Exulta o meu coração Lá, 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 lá Mais que o cego deseja ver a luz Não quero viver longe da cruz Cuida de mim Guarda o meu coração O meu falar O meu agir Guia meus pés Põe teu azeite em minhas mãos Para servir-te como queres Para honrar-te mais E mais E mais Tua palavra é o que me fortalece Quando a noite Quando o dia amanhece Eu posso crer no teu amor Faça chuva ou faça sol Faça chuva ou faça sol Cuida de mim Cuida de mim Tua palavra é o que me fortalece Tua palavra é o que me fortalece Tua palavra é o que me fortalece Quando a noite Tua palavra é o que me fortalece Faça chuva ou faça sol Faça chuva ou faça sol